O que eu vou fazer agora à noite aqui? Olha o que que eu vou fazer. Tô doida pra comer um negócio agora à noite, cheguei da academia agora mesmo. Ó, botei um ovo, botei um pouquinho de açúcar nesse pote aqui. Eu invento minhas coisas, tá? Pra mim comer à noite. Vou botar uma pitadinha de sal aqui também, tá? Vou botar uma pitadinha de sal aqui. Pra não ficar aquela coisa enjoada. Eu vou fazer a panqueca, mas lembra que eu falei com vocês? Panqueca doce. Lembra que eu falei com vocês que eu vou fazer, que eu gosto de fazer panqueca com água? Com meus bolinhos? Eu vou fazer ela, mas não teria eu botar leite. A margarina eu botei aqui, que é pra mim untar. Pra mim untar a frigideira, ó. Untei aqui com água. Eu não tô com vontade de botar, porque já tem manteiga. A manteiga já tem leite, chá. Peguei um pouquinho de água, já meti aqui dentro. Agora aqui... Ah, é. Vou botar o frigo aqui. Eu vou te ligar aqui, que eu fico medo de queimar. Botei um pouquinho de água. Vou me inventar minhas coisinhas de noite pra fazer. Ah, meu amor, daqui a pouco eu já tô indo dormir. Eu vou fazer esse bolinho aqui, porque eu cheguei da academia e eu não janto. Então eu deixei janta pronta com o Tonho, então ele já jantou. Já jantou, já. Já passou a água nas vasilhas aí. Ele sujou, que é o prato dele, essas coisas. Já passou a água e eu tô... Eu botei água aqui, mas o trigo vai botar na mão de uma gotinha de leite. Ai, meu Deus. Um ovo, às vezes, é muito pra pouca massa. Eu tô fazendo, botei o trigo, mas às vezes um ovo é tão... Um ovo é tão pouco. Eu tô vendo o jeito. Botei um pouquinho de leite. Botei um pouquinho de leite, assim, misturado com a massa. Eu quero inventar um negocinho pra comer, pra não... Agora, à noite, o pão que tinha aí, acabou. Tinha pão, mas acabou. Quero também. Sabe por que eu tô fazendo assim? Eu não quero sujar o liquidificador só a hora da noite, não. Você suja as coisas. E eu já tô me preparando aqui pra tomar banho, porque eu vim da academia agora mesmo. Se eu tô me preparando é pra tomar um banhozinho. Não acredita, gente. Eu tô procurando pão royal e não tem. Tem meio que pôr. Tem, não. Ai, meu Deus. O que que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Eu tenho que abornar. Então, vou botar um pouquinho. Uma pitadinha. Só pra não ficar dura a massinha do meu bolinho. Olha as coisas que eu faço. Por que a dona Rússia não tá aparecendo aí agora? O que tá fazendo aí? Eu não tô aparecendo, meus amores? Porque eu já... Eu tô fazendo isso aí, mas eu não tô com roupa adequada pra aparecer aqui. Enquanto eu tô fazendo isso aqui. Porque eu vim da academia, eu nem ia gravar não, mas eu vim fazer isso aqui pra comer. E aí, resolvi gravar. Já tá baixinho. Eu fico medo de fazer isso aqui sem o... Eu vou procurar fazer sem o fermento, porque eu não gosto de botar bicarbonato em coisa de comer, não. Bicarbonato tem um ácido tão forte que eu tenho medo de comer. Eu tenho medo mesmo de comer coisa com bicarbonato. Antigamente, fazia... Você fazia broa, bolo, né? Broa com bicarbonato. Depois que eu comecei a trabalhar em restaurante, que eu vejo botando bicarbonato nas coisas, pra cozinhar o negócio, pra ficar verdinho, essas coisas, aquilo desmancha tudo. Eu penso assim, eu, hein? Vou comer isso aí pra desmanchar o órgão. Eu vou abrir nessa manteiguinha aqui, pra ficar fininho, pra não endurecer. Porque eu não tô querendo colocar bicarbonato no meu bolinho, não. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazendo tipo a panquequinha mesmo. Eu botei manteiga demais aqui, não precisava, tá? Desse tanto de manteiga, pode ser menos. É que na panqueca, você não precisa botar fermento. Então, de repente, vai dar certo fazendo ela fininha assim. Pode botar menos óleo nisso aí. Eu botei margarina aí. Quero fazer um lanchinho pra mim. Eu faço um lanchinho pra mim, mas eu tô em colo também. Ele jantou, mas ele acaba comendo também. Deixa eu ver. Às vezes a segunda fica melhor, deixa eu ver. Tomara que não fique duro, não. Vou ver se não ficar duro, eu continuo fazendo. Na panqueca, você não precisa. Colocar fermento na panqueca, eu não boto. Eu não costumo botar nem. Ela fica macia. Vocês vão ver. Eu vou fazer... Eu tô querendo fazer essa panquequinha. Se você quiser, você pode botar doce dentro dela. Banana. Banana com canela. Pica banana com canela. Você assou um lado da panqueca. Você vem aqui, bota banana com canela. Enrola. Enrola. Se você quiser botar até queijo no meio, você pode pôr. Fica uma delícia, tá, meus amor? Se você fazer a panquequinha... Vamos supor, ela morenou aqui, ó. Não tá muito morena, mas tá bom desse jeito. Você viu que já assou. Você pica banana em rodelinha. Coloca canela na banana. Se você achar que precisa botar açúcar, você bota. Se não, não precisa. Ou então... Aí bota aqui no meio e enrola. Ou então você pega aqui em cima dessa panquequinha. Você coloca mussarela aqui. Coloca mussarela. Coloca doce de leite ou qualquer outro doce que você quiser. Enrola. Fica uma delícia. A mussarela você pode botar com ela quente. Olha aqui que bonitinha que ficou. Se você quiser botar também mel na sua panquequinha, pode pôr. Mel eu tenho aqui. Mas eu não tô querendo comer a coisa errada doce, não. Só pra falar com vocês, como vocês podem fazer. Eu ia fazer com mel e tudo. Mas eu não vou ficar gastando mel, não. Quando eu tô querendo comer mel, eu podia até fazer pra mostrar pra vocês. Mas eu vou gastar o mel à toa. Porque eu prefiro comer ela sem doce. Se eu tivesse a banana aqui, eu ia pegar e ia botar a banana com canela pra você ver. Pra vocês verem como que fica bonito. A minha ex-patroa fazia... Essa panqueca é doce, tá, meus amores? Fazia esse tipo de panquequinha. Você viu que não tá fechadinho direitinho? Você fecha ela. Pra ela ficar redondinha, entendeu? Igual eu fiz aqui, tá vendo? Enterei ali pra ficar... A panqueca ficar redondinha. Ela tá, ela tá, ela tá bem quente ainda. Você vai, coloca a mussarela aqui, coloca nela quente ainda, que ela derrete um bocadinho. Bota o docinho de leite, qualquer tipo de doce que você quiser. Tem gente que gosta de Nutella, essas coisas. Enrolou? Você enrolou? Ó. Pra você comer a panqueca... Panqueca doce. Panqueca doce. Eu vou simular ali pra você ver. Isso aí é pra você fazer em casa, inventar as coisas. Fazer as coisinhas gostosas pra sua família. Se você quiser fazer a panqueca doce também, com a massa salgadinha, fica gostosa também. Não precisa ser a massa com açúcar, se você não quiser. Fica uma delícia também. Você faz a massa com menos sal, mas você bota ela com sal, porque o doce já vai tá no recheio. Então, você não precisa botar o açúcar. Fica muito bom também. Fica aquele contraste, assim, do doce com sal. Uma delícia, gente. A minha ex-patroa fazia a panqueca assim. E botava recheio de doce. Eu tinha mania de botar o doce de leite com a mussarela. Bota a mussarela em cima da massinha. E depois, você enrola. Você pode botar a banana com canela. Passar requeijão em todas as panquecas, porque ficou muito gostosa ela passar do requeijão. Ficou muito gostosa. Então, você passa um pouquinho a mais, né? Um pouquinho mais grossa. Como se você estivesse passando a manteiga. Mas é na camada mais grossa, né? Aí você enrola. Não precisa ser muita, não. Busunto, assim, de requeijão, ó. Porque é por causa do negócio do leite, que eu não posso ficar comendo muito. Aí você vai, assim mesmo você pega, enrola. Ó, enrole e come pra vocês verem o sabor disso aqui. Aí você pode fazer a massa doce igual eu fiz. Com o requeijão que tem sal, ficou uma delícia, meus amor. Uma delícia com a coisa de sal. Eu acho que ficou mais gostoso ainda se eu tivesse botado uma coisa doce dentro. Assim, com qualquer recheio que você quiser, ó. Ó, qualquer recheio que você quiser. Eu tenho aqui, gente, o doce da goiabada que eu fiz com creme de leite. Mas eu não quero comer doce agora à noite. Não quero comer nada de doce agora. Mesmo se eu tivesse a banana com canela, acho que eu não ia comer banana. Talvez eu comeria banana com canela. Tem mel aqui também. Mas não vou botar também, não. Só pra mostrar pra vocês essa panqueca doce. Sugestão pro meus amores fazer em casa. Pra sua família comer. Eu já vou mostrar pra vocês aí. Eu comendo um bom pedaço dessa panqueca. Dessa massa dessa panqueca. Ó, massinha. Ó. Hum. Dá uma delícia, tá? Dá uma delícia. Hum. Hum. Delícia. Hum. Tá pedindo fazer agora. Cafézinho, né? Café de água de batata. Porque é leite que eu não vou beber. Hum. Outra coisa que eu tenho aqui, ó. Requeixão. Então pode requeixão aqui. Pra não dizer que eu não vou passar nada. Que eu não queria passar nada não. Isso aí eu tô e come. Pra não passar, eu pego um copo assim de requeixão, tá vendo? Isso aqui é requeixão. Ó. Já desliguei. Você pode pegar se você quiser. Ó. Vou chegar pra cá. Essa aqui. Aqui é a massinha. Aqui é só a massinha. Eu enrolei pra vocês verem como vocês podem enrolar as coisas de vocês. O requeixão, ele é salgadinho. Você pode passar, ó. Passar o requeixão. O que você quiser, né? Sabe quando você não quer rechear com nada? Você quer comer só a massa de panqueca? Então eu fiz a massa de panqueca. Tô dando sugestão pra vocês que vocês podem colocar doce, as coisas aqui. Mas eu não quero botar doce na minha. Tô com vontade de comer doce. Aqui eu botei requeixão, ó. Você vai, corta a panqueca. Ó, não precisa fermento não, massinha. Hum! Com requeixão ficou uma delícia. Nossa mãe! Hum! 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 Delícia. Muito bom, mas muito bom mesmo. Uma massa docinha com requeixão salgado.